Esse requerimento veio através de uma denúncia que chegou até mim a respeito do terminal, aonde sujeira, bancos quebrados, lixeira totalmente despedaçada, buraco ao chão, até mesmo o perigo de pessoas caírem e torcer o pé, quebrar o pé nesse buraco, pessoas que pulam alambrado, enfim, e eu pude chegar lá e comprovar tudo aquilo que me falaram. E realmente, o terminal precisa urgentemente de uma limpeza, ele precisa urgentemente de uma reforma e principalmente de segurança, aonde muitas pessoas têm tido até brigas dentro do terminal. E o terminal nós sabemos que é um lugar turístico também, aonde a maioria do turista, quando vem para a Foz do Iguaçu, quer andar de ônibus, quer entrar no terminal. E quando vê aquela situação, sim, bancos quebrados, aonde eu coloquei aqui mesmo no plenário, as fotos, fotos aonde nós tiramos ali, aonde nós comparecemos, e podemos ver a situação do terminal da qual estava. Lamentável, totalmente lamentável. Chegou o momento de nós cuidarmos da nossa cidade. A nossa cidade irá fazer 103 anos e chegou o momento de nós prevalecermos com bom senso, com cuidado e com isso irá atrair muito mais turista para a cidade. Não para pontos turísticos, mas para a cidade de Foz do Iguaçu. Então, esse requerimento é para que possamos olhar com mais carinho, com mais afeto ao terminal de ônibus aqui de Foz do Iguaçu.